Momento! Momento! Jabá! Foda-se! Por que que eu tô igual uma palhaça imitando a Evelyn Heggs? Só pra dizer mesmo, só pra dizer mesmo que esse batom maravilhoso que eu estou... É o Vernacht, da coleção da Evelyn e ele é meu mundo! Amei! Estou apaixonada! E amiga, por que que eu tô começando esse vídeo falando de batom? Porque um bom batom vai te ajudar muito mais do que eu e qualquer dica minha! Vem comigo! Já avisei que vai dar merda isso! Aaaaah! Baranja Mareco! Gente, tudo bom? Não tava muito bom, tava ruim. Agora parece que piorou! O vídeo de hoje é sobre carnaval! Mais especificamente sobre 5 dicas para pegar todo mundo no carnaval! Não assim que eu queira, tá bom? Não que eu queira pegar todo mundo no carnaval! Mas você que quer, fica ligado aqui! Antes de mais nada, de mais nada, eu gostaria de avisar aqui! O Ministério da Saúde adverte! Usa camisinha! A primeira dica! A primeira dica imperdível! É! Usa um cropped, amiga! Sabe? Um cropped! Uma saia curta! Um short curto! Mostra a perna! Por que o que? Porque homem igual de perna! Homem igual de pele! Homem igual de peixe! Então deixa aparecendo! A não ser que você seja assim um pouquinho... Gordinha! Igual eu! Aí não é muito legal o cropped! Mentira gente! O importante é a gente ser feliz! Entendeu? A gente tem que se amar! A gente tem que se amar acima de tudo! Gostar do nosso corpo! Então tá se sentindo bem pra botar um shortinho? Mesmo tendo um bando de siluíte na perna? Bota um shortinho! Tá se sentindo bem? Com um cropped! Mesmo aquelas banhezinhas, aqueles baconzinhos pulando aqui? Use o cropped! E o que é importante é você ser feliz! Carnaval é pra ser feliz! Então aproveita amiga! Não liga pra opinião dos outros! E por que? Por que? Por que que eu vim fazer esse vídeo sobre 5 dicas pra pegar geral no carnaval? Porque as pessoas... As pessoas resolvem... Hmm... Pegar geral no carnaval! Não é época de namorar gente! Não é época de namorar! Você tem 365 dias no ano pra namorar! Bem que esse ano são 366! Ok! 366 dias pra namorar! O carnaval é 4! Você vai namorar os 4 dias do carnaval? Não! Deixa pra namorar! Pra namorar os outros 362! Entendeu? Os outros 362 é legal pra namorar! Os 362... Esquece! Amor, desculpa! Eu não quis dizer isso! Foi piada! Foi por amor à arte! Foi pro vídeo! Não assim! O que importa! O que importa é o amor! É o amor! O que importa é o amor! Você, se você seguir essa minha dica! E dar o pé na bunda do seu namorado! Pra poder curtir o carnaval! Você vai ficar encarado o resto do ano com remorso! Porque o carnaval passa! E você perdeu o namoro! Você vai! A segunda dica! A segunda dica! A segunda dica! É beba! Porque assim! No carnaval tem muita gente feia! No carnaval tem gente feia! Para caramba! Ai como tem gente feia! Mas se você beber! Quando você bebe! As pessoas ficam menos feias! Aí você fica o que? Menos seletiva! A bebida te faz menos seletiva! Aí você vai conseguir ter coragem de pegar algumas pessoas por aí! Entendeu? Que você não pegaria sobra! Então bebe! Quer passar o rodo? Quer pegar geral? Que é essa seleção natural da vida gente! Bebe! Que você vai achar todo mundo breastfeed! A outra segunda dica! No caso a terceira! É! Esqueci o que eu ia falar! Se você for homem que tá me assistindo! Outra dica! Não deixa a mulher saber que você tá fazendo contagem! Que você tá fazendo aposta com seu amigo! De quem pegou mais! Não deixa ela saber disso! Guarda isso em segredo! Porque gente! Eu sei que você fez aposta com seu amigo que vai pegar mais no carnaval! Eu sei que você pega uma mulher, chega lá, Anota no seu carderninho! Risca! Essa daqui foi! Pra poder no final do carnaval saber quantas você pegou! E humilhar o seu amigo! Ou ser humilhado! É! Você pode ser humilhado! Mas não deixa de hipótese nenhuma! A mulher que você tá pegando saber disso! Outra dica! Outra dica aqui! Não seja mijão de rua! Use sanitário! Sanitário público é nojento? É nojento! Mas mijar na rua é pior! Então cara! Não seja mijão de rua! Porque senão nem todas as minhas dicas! Você vai pegar alguém no carnaval! Tá arrumadinho? É! Bota um perfumezinho! Um brinquim na orelha! Um desodorante! Evita dar PT ao nível de mijar no meio da rua! A humanidade agradece! Se nesse carnaval você puder fechar uma parceria! Uma parceria com a fábrica de desodorante! Seria muito bom! Agradeceria muito! Outra dica gente! A quinta e última dica! Cara! Seja feliz! Se arrependa do que você não fez! Não do que você fez! Então! Quer beber? Bebe! Quer passar mal? Passa! Quer beijar? Beija! Entendeu? Faz o que você quiser! Seja feliz! É a época de ser feliz! Só não vai depois falar que você fez tudo isso porque viu no canal da Jéssica! Porque eu não influencio os seus quereres ocultos! As suas vontades ocultas! As suas verdades secretas! Essa novela já acabou! Porque eu não influencio no seu querer! Você só faz aquilo que você quer! Então se você aprontou! Se fodeu! Foi porque você quis! Não porque você viu aqui no vídeo do meu canal! Tá bom? Aí você faz o seguinte! Você foi num bloco! Na barra! Passou muita vergonha! Bebeu além da conta! Deixou a mulher saber que você fazia aposta! Entendeu? Que ela era só um número! Aprontou essas coisas! No dia seguinte! Já não vai mais num bloco de rua na Barra! Vai num bloco de rua do outro lado da cidade! Pra quem não sabe! Barra é um bairro do Rio de Janeiro! Então se aprontou muito nesse bairro! Que hoje! Fiz merra! Nesse bloco aqui ó! Iiiiiiii! Aprontou muito aqui! No dia seguinte! Vai num bloco! Lá do outro lado da cidade! No centro da cidade! Entendeu? Evita! Evita o conflito! Se aprontou! Apronta em outro lugar! E tá tudo certo! É outra pessoa! É outro dia! É outro lugar! É outro bloco! Tá tudo certo ali! Uma outra dica! Uma outra dica importante aqui! É você usar cepacol! E evitar ficar com sapinho! Você vai ser um guerreiro! Vitorioso! Vitória! Vitorioso! Se no final do carnaval você não pegar nenhum sapinho! Não encontrar nenhum movimento! Então usa o cepacol! Garanto bom hálito! House preta! Trident! Sempre na bolsa! Sempre presente! Sempre presente! Então é isso gente! Então é isso! Espero muito que vocês tenham gostado! Gente! Gente! Foca aqui em mim! Foca aqui! Não tava nas dicas não! Não botei mais nas dicas no vídeo! Mas depilar é bom também tá! Uma boa dica! Outra dica gente! Outra dica aqui! Não vai fazer besteira no carnaval e depois ir pra igreja! Pra poder tentar amenizar o peso na consciência! Que Deus não tá muito feliz com você não! Vai lá pedir perdão! Não tá muito feliz com isso não! Então se você fez besteira no carnaval! Depois do carnaval vai voltar pra igreja! Vai lá frequentar a igreja novamente! Alguém te perguntar como é que foi seu carnaval! Faz o que? Faz a cara de paisagem! Ah! Última dica! Antes que eu me esqueça! Tenta não sair grávida desse carnaval! Tá bom? Filho tá caro! O país tá em crise! Filho tá caro! Só foca aqui! Tenta não sair grávida desse carnaval! Tá bom? A dica principal que eu esqueci de falar! É! Fica com Deus! Então é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreve no canal! Dá like aqui pra mim! Conta pra mim como é que foi seu carnaval! Quantas você pegou? Quantas tem na sua igreja ali? Quantas você ficou? Como é que foi o carnaval? Foi bom? Aproveitou? Passou vergonha? Teve que ir pro outro bairro da cidade? Pra poder... Conta isso tudo pra mim que eu quero saber! Não esquece de se inscrever no canal! Porque eu conto muito com isso! Isso é muito importante! Eu espero que essas dicas ajudem você amiga encalhada! A desencalhar! E você que não é encalhada e que pega todo mundo! A continuar pegando todo mundo! Esse vídeo é pra todo mundo! É pras encalhadas! É pras não encalhadas! É pra quem quer ser feliz! Como eu falei que carnaval é pra ser feliz! A gente não tem que se arrepender do que a gente faz no carnaval! Porque o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas! O que acontece no carnaval fica no carnaval! Então é isso! Um beijo! Fique com Deus! E até o próximo vídeo! Vocês encontraram carnaval por aí? Tem gente que não me viu, tá? Tchau! Tchau!